Pô, e essa fofoca aí da Kate, mano? Você viu, velho? Tá devendo pro Grell? Será que é true? Aonde? Aonde? O Shoutana postou aí, mano. Eu só acredito no Shoutana. É, não sei se eu acredito nele, não. Mas ele postou aí que a Kate tá devendo o Grell. Mas não sei se é true. A VivoKadeStar não teria cumprido um acordo com o Jungle Grell, que teve passagem pela organização. 30 mil dólares! Relaxa, guys. O Minerva vai fazer um react disso hoje à noite, no canal de cortes, tá? Vídeo aproximadamente de uma hora e meia. É, então. Aqui, ó. Tu leu aqui a matéria, Zinho? Além da situação com o jogador, eu também tive acesso a um processo judicial. Eu já tinha ouvido alguma história que a Kate é bem ruim pra pagar, hein, guys? Não é a primeira vez que eu escuto essa história, mano. Ó, a Kate falou. Não temos conhecimento de nenhum valor pendente em relação ao atleta mencionado. Inclusive, é com surpresa que recebemos essa informação, já que temos a documentação comprobatória que não há pendência assinada por ambos. Fora isso, não iremos mais nos alongar no assunto. E aí, pra gente saber exatamente toda a notícia, a VivoCadeStars, juntamente com o Grell, o Shoutana postou no Twitter dele o seguinte. A VivoCadeStars não teria cumprido um acordo com o jungler Grell, que teve passagens pela organização em 2020 e 2023. A dívida em questão é a primeira vez que o latino veio ao Brasil. Tive acesso às conversas e e-mails trocados pelo jogador e a organização, que prometeu o pagamento integral do valor de US$30.000,00 e US$164.000,00 na cotação atual, em 16 parcelas. Mas dessa quantia, apenas uma pequena parte foi paga após quatro anos da primeira passagem do jogador. Segundo a apuração, a VivoCade também tinha pendências com Grell após sua saída em 2023. Porém, essa foi quitada integralmente nos últimos meses. Além da situação com o jogador, também tive acesso a um processo judicial movido por um ex-funcionário da VivoCadeStars que cobra quase R$450.000,00 após sua passagem pela organização. O valor se refere a reconhecimento de vínculo empregatício, férias não remuneradas, FGTS, verbas recisórias, aviso prévio, multa da CLT, adicionais noturnos, entre outros. Procurada por mim, a VivoCadeStars se posicionou sobre a dívida entre a organização e Grell. Abre aspas. Não temos conhecimento de nenhum valor pendente em relação ao atleta mencionado. Inclusive, é com surpresa que recebemos essa informação, já que temos documentação comprobatória que não há pendência assinadas por ambos. Fora isso, não iremos mais nos alongar no assunto. A organização também comentou sobre o processo trabalhista movido pelo ex-funcionário da equipe. Abre aspas. Não comentamos quaisquer assuntos com âmbito jurídico ao público. Toda e qualquer manifestação em relação a isso é feita no processo. Abre aspas.